Tive sim Outro grande amor Antes do teu Tive sim O que ela sonhava Eram os meus sonhos E assim Víamos vivendo Em paz Nosso lar Em nosso lar Sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado Estou Tive sim Mas comparado O teu amor Seria o fim E por dela Pois não pretendo Amor te magoar Tive sim Outro grande amor Antes do teu Tive sim O que ela sonhava Eram os meus sonhos E assim Vamos vivendo Em paz Nosso lar Em nosso lar Sempre houve alegria Eu vivia Tão contente Como contente Ao teu lado Estou Tive sim Mas comparado Com o teu amor Seria o fim E volta lá Pois não pretendo Amor te magoar Eu não Eu não Eu não pretendo Amor te magoar Eu não Eu não Eu não pretendo Amor te magoar Amor te magoar